Vamos dar início à sessão. Boa tarde a todos e bem-vindos a esta sessão comemorativa do encerramento do centenário da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em nome da FECUL agradeço a presença de todos. De seguida, passo a palavra ao Diretor da Faculdade, o Professor José Manuel Pinto Pachão. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. E desejo saudarem muito, em especial, as individualidades e representantes de institucionais que nos dão a honra de partilhar este momento connosco. Menciono expressamente o Sr. Representante da Encarregada de Negócios da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, Dr. Célia Vida. Do Sr. Comandante da Academia Militar, o General Vítor Amaral Vieira, também a representação do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército. Do representante do Comandante da Escola Naval, o Sr. Comandante Álvaro António Milho. Do Diretor do Instituto Hidrográfico, o Sr. Almirante Agostinho Ramos da Silva. Do representante do Instituto Geográfico do Exército, o Sr. Tenente Coronel Engenheiro António Afonso. Do Diretor do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, o Sr. Presuportor Elidio Mestre. Do CEO da Intergrafo Portugal, a Engenharia Francisco Madeira. Refiro também expressamente os colegas do nosso meio universitário, da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa, que se juntou a nós. Começando por mencionar a presença do Vice-Reitor, o Sr. João Barroso. Do Sr. Presidente do Instituto Superior Técnico, o Sr. Arlindo Oliveira. Do Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Sr. António Feijó. Do representante do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o Sr. Professor Miguel Castanho. E ainda mencionar a presença dos representantes dos Presidentes da Sociedade de Portuguesa de Física, a professora Ana Eiró. E do representante do Presidente da Sociedade de Portuguesa de Ciências Naturais, a professora Maria José Costa. Palavra especial para o Presidente da Associação de Estudantes, o estudante Eduardo Matos, e para o Presidente da Associação de Trabalhadores, o colaborador da Faculdade, José Manuel Alves. Uma palavra mais íntima para os jubilados que se juntam a nós hoje, e em particular, peço desculpa de poder omitir o nome de algum, mas refiro os dois que fizeram menção expressa de dar conhecimento à sua presença, e a qual já registrei. E o professor Carlos Matos Alves e o professor Filipe Duarte Santos. Também aproveito e torno este abraço extensível a todos os professores apresentados e outros colaboradores da Faculdade de Ciências, que me é impossível nomear de momento, e tão extensa é a lista de pessoas que estão presentes nesta sala, e que muito, muito me agrada ver, e sobretudo quero registrar que a presença deles hoje aqui, é apenas mais um testemunho de que a Faculdade está bem presente, e no seu espírito, e que continuam a fazer, muitos deles no seu cotidiano, bastante em prol da nossa Faculdade de Ciências. Institucionalmente, saúdo-se a Presidente da Assembleia da Faculdade, a professora Helena Florencio, e o Presidente do Conselho Pedagógico, o professor Luís Bento, para além dos Presidentes dos Departamentos e os Coordenadores das Unidades de Investigação. Finalmente, mas não para dar menos importância, mas bem pelo contrário, os familiares dos estudantes e dos homenageados na Sessão 2. É uma honra ter-vos connosco, saber que, mesmo não presentes no cotidiano e fisicamente, familiares dos nossos estudantes, ou familiares dos homenageados, que têm a Faculdade no seu pensamento, e que nestas oportunidades não hesitam em darmos o prazer da vossa companhia. Hoje é um dia tradicionalmente comemorado na FECUL. Eu diria mesmo que é um dia comemorado de forma tradicional na FECUL. Não inovamos muito nesse aspecto. Ou seja, homenageamos a alguns de nós. Normalmente fazemos balanços sobre o passado e projetamos o futuro. Normal. Em aniversários, sejam aniversários de pessoas ou instituições. Temos sempre, naturalmente, alguma vontade de, no dia de hoje, nos surpreendermos, a começar por nós próprios. E a nossa singela oferta, que nos tempos de hoje é possível darmos a nós próprios, e de alguma forma disponibilizar também para todos aqueles que se ligam a nós e que desejam conhecer-nos melhor, é o lançamento da nova página da Faculdade, realizada no dia de hoje. Um convite para que visitem o nosso sítio, que nos façam chegar a todas as sugestões que nos ocorram na sequência dessas visitas, e que, portanto, se nos liguem, temos uma forma, eu diria, bastante eficaz de mantermos uma ligação entre todos nós. Voltando ao tradicional, as homenagens. Em primeiro lugar, homenageamos os nossos alunos que melhor se extinguíram no seu desempenho escolar. Como terão a oportunidade de verificar, são jovens que muito nos orgulham pelo seu elevado mérito académico. Estou convicto que constituem um bom exemplo para todos os seus colegas e um grande estímulo para os professores e outros colaboradores desta Faculdade. O vosso sucesso é o nosso sucesso. E, num grupo relativamente restrito, mas mesmo assim alargado, que hoje será homenageado, nós queremos homenagear todos os nossos estudantes, queremos agradecer-lhes terem-nos escolhido como escola para parte onde desenvolverem parte do seu percurso pessoal e manifestar-vos que os estudantes da Faculdade de Ciências na nossa perspetiva são hoje enquanto aqui e continuam selo nos seus percursos mais profissionais fora destas paredes. Temos um grande orgulho nestes estudantes e daí fazermos questão nestas sessões de homenagearmos aqueles que se distinguiram melhor na sua desempenho académico. é a altura de referir duas entidades que se associam nestes prémios e muito particularmente a Caixa Geral de Depósitos que atribui o prémio aos melhores finalistas aos alunos com melhor classificação portanto que concluíram os seus cursos de licenciatura ou mestrado integrado ou cursos de mestrado de segundo ciclo na Faculdade de Ciências portanto com as melhores classificações. Também a fundação da Faculdade de Ciências tradicionalmente primeia os estudantes que melhor classificações obtiveram durante a frequência dos cursos da Faculdade de Ciências. Também é uma tradição destacarmos todos os docentes e não docentes que cumprem 25 anos de ligação à escola. É uma forma de reconhecer simbolicamente a dedicação demonstrada cotidiana pela grande maioria dos nossos colaboradores. É um registro que importa fazer. Podia ser outra longevidade que não 25 anos mas julgamos que é suficientemente simbólica significativa sob a ligação dos nossos colaboradores professores investigadores e outros funcionários não docentes que ligados a esta casa permaneceram por um período suficientemente largo da sua vida eu diria a maior parte do seu tempo de vida ativa profissionalmente. Também é costume prestarmos homenagens especiais. Nesta ocasião recordamos alguns dos nossos professores cientistas muito embora fisicamente já ausentes permanecem vivos entre nós e na minha opinião devem constituir uma referência para aquilo que fazemos. Também se impunha uma homenagem especial a todos aqueles que num passado recente cessaram o seu vínculo contratual com o FECUL por motivo de aposentação antecipada. São eu diria infelizmente muitos pelo que nesta ocasião me limito a recordar de modo muito fugaz os seus nomes e a convidar-vos desde já para a participação numa sessão especial para o efeito que deverá ocorrer em outubro deste ano. Bom, mas agora ao contrário do que é tradicional não vou fazer grandes balanços sobre o passado. Porque acima de tudo os tempos são de enfrentar o futuro com o que esse futuro possa ter de adverso ou auspicioso. Na verdade o que interessa no momento presente é saber bem o que somos, as nossas forças, as nossas fraquezas e é também identificar os desafios que se colocam no horizonte e sobretudo agarrar as oportunidades que nos espetam. Portanto, limite-me a referir um pouco daquilo que somos. uma escola de referência na cidade de Lisboa e no país. Temos mais de 5 mil estudantes, cerca de 450 docentes e investigadores. Muito perto de 200 colaboradores não docentes nem investigadores, colaboradores técnico-administrativos, quer com vínculo direto à faculdade, quer com vínculo a instituições associadas à faculdade. Portanto, são números que fazem da faculdade de ciências a maior escola do país em certas áreas do conhecimento. Uma das maiores escolas do país, não é a maior porque não temos certas áreas da engenharia, mas muito perto das maiores escolas de faculdade de ciências e tecnologias do país. Isso permite-nos realizar uma ação, portanto, para além da dimensão, uma ação que eu diria qualitativamente importante, seja no campo da formação, seja no campo da investigação, seja no próprio campo da transferência de conhecimento, do empreendedorismo e da inovação. Permita-me que refira que temos 26 unidades de investigação associadas à faculdade de ciências, 90% das quais, perto, 89 e qualquer coisa, todas elas, peço desculpa, todas elas reconhecidas pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e 90% delas mereceram a classificação de excelente ou de muito bom no último exercício de avaliação da FCT e, portanto, do triênio que terminou em 2007. Essas unidades de investigação têm fronteiras mais latas do que a própria Faculdade de Ciências. envolvem mais de mil investigadores, portanto, muito mais, muito para além de investigadores com vínculo à Faculdade, com vínculo a muitas outras instituições do país todo. Uma nota, talvez não tanto conhecida sobre a nossa Faculdade de Ciências diz respeito ao empreendedorismo. A incubadora ICAT localizada no nosso campus tem mais de 25 empresas residentes, algumas das quais de alta, de base tecnológica de alta intensidade. São, aliás, algumas bem conhecidas da sociedade. referido isto, só gostaria de relembrar que há um ano foi com grande orgulho que celebrámos a chegada ao primeiro centenário da Faculdade de Ciências. Eu repito, primeiro centenário da Faculdade de Ciências. O que eu gostaria mesmo de repetir, o primeiro. por isso, a nossa festa hoje não é de orgulho de termos chegado, porque temos orgulho, conseguimos, não foi fácil, às vezes, mas já estamos prontos para outra e para outros cem anos. E, portanto, o rumo do novo ciclo é aquilo que nos preocupa agora. Tal como eu dizia há minutos atrás, não estou tanto empenhado em fazer um balanço do passado, mas mais a enfrentar o futuro. E é o momento de fazer algum ponto, alguma referência sobre esse rumo, que, por vezes, é esquecido. Felizmente, na nossa Faculdade não o é tanto, mas, muitas vezes, no conjunto universitário português, e não só, é esquecido. e é tão simples quanto isto. O foco da nossa atividade, seja ela qual for, seja a formação, seja a investigação, seja a extensão universitária, das suas mais variadas formas, o foco da nossa atividade é o aluno. Nunca é demais recordar que as universidades, as faculdades, existem porque existem estudantes. e se fazemos e queremos fazer investigação de excelência, de qualidade, é porque queremos que a formação que nós damos aos nossos alunos é suportada por uma investigação científica de qualidade e não o inverso. E, portanto, no centro das nossas atenções deve estar o estudante nas suas necessidades, nas suas expectativas, nos resultados que vai alcançar. E, mesmo quando concluir a sua formação na Faculdade de Ciências, deve ser acompanhado como um dos nossos, seja no seu percurso de emprego, seja sob outras mais variadas formas, muito especialmente naquilo que é uma grande aspiração que esperamos concretizar em breve, que é a da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Ciências, inserida obviamente na Associação da Universidade, dos Ex-Alunos da Universidade de Lisboa. Assim, no seu rumo e enquanto organização viva, a Faculdade de Ciências vai ter de se adaptar ao ambiente envolvente, nas suas diferentes vertentes, histórica, social, económica, científica, académica, administrativa, nessas componentes todas. sabemos bem que possivelmente em nenhuma destas vertentes nós temos o total controle da situação. Mas mesmo assim podemos definir grandes metas e alcançar um futuro próximo. Alcançar um futuro próximo. Logo, logo, à nossa frente, no nosso horizonte, está o que se perspetiva a fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica de Lisboa. E a excitação, eu diria, a excitação, pelo menos na parte de me diz respeito, pelas oportunidades que abre para a Faculdade de Ciências. também o reforço da nossa internacionalização, muito particularmente junto de comunidades que nos são muito próximas e em particular aquilo que tem sido no último ano um esforço conseguido pela Faculdade de ligação à Angola e ao Brasil também. E Moçambique também. Uma preocupação muito forte nos dias de hoje, no dia de hoje, o de rejuvenescimento do quadro docente e investigador da Faculdade de Ciências. é condição indispensável ao nosso crescimento. Sem querer ser exaustivo, uma referência à necessidade de uma maior racionalidade e eficácia nos serviços de suporte. O que, aliás, tem vindo a ser conseguido e que nos tem ocupado nos últimos, nos anos mais recentes, mas que nos motiva ainda mais para os próximos tempos. Para terminar, gostaria de referir que as instituições são as pessoas e não há forma alguma de fazer o que quer que se queira se não for com as pessoas. Com as nossas pessoas. Eu acredito que todos nós vamos continuar a trabalhar com o espírito de equipa que já provámos de ser capazes para que a Faculdade de Ciências continue a ser uma grande referência no desenvolvimento da sociedade portuguesa. Muito obrigado a todos. Aplausos